É inegável a beleza e a desenvoltura. A potência de sua voz também é inquestionável. Oh, 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 mas é só te ver pra enlouquecer. Faço tudo que você quer. Bela, talentosa e filha de um dos maiores cantores brasileiros. Você imaginaria que Vanessa algum dia já sofreu com a insegurança? Pois acredite, sim. Em um documentário, a estrela relembrou os traumas do passado. Uma delas foi lidar com as críticas no início de sua carreira, justamente por ser filha de Zezé de Camargo. Eu aprendi fazendo, cometi muitos erros. Foi muito rápido. Meu pai tinha esse poder de me colocar nos programas, mas eu não tinha essa qualidade técnica. E muitas das vezes derrapava. Na época, nas paradas de sucesso, também estavam eles, Sandy e Júnior. E as comparações de outras pessoas entre Sandy e ela também afetaram a autoestima da cantora. Mas o que poderia ser pior do que comentários maldosos? A resposta é simples. Acreditar neles. Foi o que aconteceu com Vanessa. Tamanha insegurança trouxe sérios problemas para a estrela. Aquilo tudo que estavam falando, eu também acreditava. Que ela não cantava, que não era talentosa, que só estava ali por ser filha de quem era. Aquilo eu acreditava também porque eu não acreditava em mim. E eu sempre reagia com um, não vão me derrubar. Em vez de tratar aquela falta de amor próprio, eu comecei a ser agressiva. Tem uma fase da carreira que começo a ter problemas com álcool, relacionamentos errados e abusivos. Vanessa disse que na época desenvolveu síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. E não foi apenas a sua saúde mental que foi atingida. A insegurança colocou Vanessa em alguns relacionamentos nada felizes. Vanessa entregou que passou por várias relações abusivas por falta de amor próprio. Eu não sou vítima, eu que me coloquei nesse lugar. Quando alguém faz mal para você, é você que permite. Então fui permissiva. Só que eu estava fraca, sem amor próprio e insegura. Hoje, Vanessa vive uma outra realidade. Está casada há quase 15 anos com o empresário Marcos Buais. Tem dois filhos e colhe os frutos de uma carreira sólida. Mas com a sua história de vida, mostra que uma pessoa pode sim ser facilmente destruída pela própria insegurança. E vai valer a pena insistir, esquece, vem me abraçar, fica aqui. De coração, desiste não.